Já pega essa aí, mito dos games, mano. Brigadão pelos dois meses aí também. Tá abençoado aí, Destro. Pera aí, deixa eu só não morrer aqui, mano, que tá bem triste. Eu vou sair daqui, mano, já deu bom. A Khan chegou a longueja ali, eu creio que você tá aqui, certeza. Olha lá, hein. Nós ganha, hein. Fecha ele, fecha ele, Akari. Fecha ele, pezão. Salva aí o Hakan, salva aí o Hakan. Ah. O fato é que o cara vai pegar meu flash do chão, ele não vai morrer, bota fé. Morreu, só porque eu falei. Pô, joguei mal, hein, galera. Alguém sabe falar no que exatamente eu joguei mal, mano. Eu consigo saber o que eu joguei mal, mano. Mas eu errei o primeiro machado, mano. E tipo assim, aí eu tomei a fumaça dele e meu machado tava lá na puta que pariu, tá ligado? Então isso foi bem podre, mano. Ele deve ter smite, tá ligado? A longueja vai ser dele, só deixa. Tá lá, smite, ó. Então, mano, acho que se eu tacar o machado, tipo assim, ó, bem michuruco, ó. Se eu tacar o machado assim, ó. Só o pitinho, tá ligado? Era melhor, porque aí eu taquei o machado lá na puta que pariu, tá ligado? Era só eu dar face check no mato, normalzinho, guardava o machado, pá. Aceito, na hora do almoço, né? Será que eu dá em ver esse cara aqui, mano? Que isso, Akari? Que ignorância é essa, ô ranço? Morri pra toa, hein? Caramba, mano. E esse ranço aí, mano? Esse cara, velho. Cara bom, mano. O que é isso, Jão? Sei lá. Bom dia. Ó o David aí, trazendo informações pela metade, né, David? Vai brigadão pelos 10 meses de subzão com a gente aí, meu lindo. Só agradeço o apoio, paizão. Eu vou nisso aqui, hein, mano. Caralho, meu flash, mano. Matei. Que isso, mano? Para de brincadeira. E essa calha aí, galera? Olha eu jogando todo o pastel, mano. Aí vem essa calha ali, o cara full palestrando, mano. Igual aquilo que eu falei pra vocês, mano. Essa partida aqui é o som de qualquer jungle. Eu só preciso existir. Não preciso nem inventar moda, não. Fazer play, nem nada, não. É só eu existir, tá ligado? Agora fica a dúvida aí. A calha é roubada ou esse cara é bom, mano? Catarina é assim? Será que a Cat também, mano? Ah, olha eu jogando, mano. Foda-se. Foda-se. Ah, olha eu, galera. Matei, foda-se. Tô aqui, Rakanzinho, precisar. Tamo aqui, chefe. Ah, rapaz. Cria vergonha na cara essa materna aí, rapaz. Aí tá bom. O que vocês entendem com a expressão pagar de Nelson, mano? Tipo, acho que nem eu não sei explicar o que é pagar de Nelson aqui em Goiânia, mano. Mas é tipo... É tipo pagando de Johnny, tá ligado? O cara tá pagando de Nelson, tá pagando de Johnny. O cara tá, tá ligado? Pagando de Nelson, mano. Pô, não sei explicar não, mano. Como é que faz agora? Se fazer de doido? É, não é bem se fazer de doido, né? Mas é pagar de Nelson, tá ligado? Foda-se. Nossa, o flashzinho, minha galera. Sai fora, louco! Ô, ajuda aqui, family! Tem um Noia atrás de mim, mano! Calma aí. Ó, olha o Rakan de Predator que vocês falaram, mano. Caralho, é um Rakan de Predator aí. Pegou. Bom dia. Valeu, meu lindo. Só agradeço a Braba e o apoio todo com a gente no canal aí, meu lindo. Morre, fio! Nossa, eu tinha Imodrenário? Será que eu tinha Imodrenário na hora, mano? Nossa, a Zoe até apertou o R, mano. Se eu usei Imodrenário com os 3 mili, eu ia curar a vida toda, mano. Tinha? Nossa, então eu joguei mal, hein, mano. Se eu usei Imodrenário, eu acho que eu matava mais um, tá ligado? Antes de morrer, velho. Olha, vamos lá. Se eu usasse Imodrenário em 3 pessoas, eu ia curar quanto, hein, mano? Deixa eu fazer uma matemática. Ó, restaura 54 de vida mais 10% de vida perdida pra cada campeão atingido. Então, como 3 campeões estavam em mim, eu ia curar 30%. 30% da minha vida perdida, eu chuto que eu perdi ali uns 1.500 de vida pra eles, né? Tô chutando baixo ainda. Se eu perdi 1.500, 30% de 1.500, vamos botar que é 500 mais ou menos, né? Eu ia curar 500 mais esse 54 ali, né, mano? Fora, tipo, a própria cura do vampirismo, né? Acho que deve ter essa parada. Ó, roubou! Nossa, tô chegando, paizão. Ó, pegou, hein, mano? Salve! Obrigado, mano. Tá aqui o machadinho aí, mano, mas não sei se isso é muito legal. Ufa! Outro machadinho ali, só pra dar aquela incomodada. Uma história linda, diga que namora. Pô, mano, vontade de aprontar aqui, mano, mas... Tá com o xerite que vai dar... Mano, eu quero aprontar, hein, mano? Tô doidinho pra aprontar, mano. Tá sem flash esse cara, que eu tô ligado. Ele gastou o flash dele em mim. Pegou! Urra! Toma. Aí, ó, eu falei que ia aprontar, aprontamos. Agora é só fazer esse... Dá pra fazer esse barão aqui, hein? Vambora. Dá nada, não. Mano, pior que talvez eu paguei um pouco de Nelson, porque eu nem pinguei pro meu time que eu tava sem, tá ligado? Ah, mano, que legal um time unido, né, mano? Cês tão vendo que ninguém tá reclamando aqui? Ninguém falou nada? Que gostoso, né, mano? Não tem um falando... Nossa, Olaf e tal, do céu lá. Não tem um, ó. Acho que eles viram que eu tava... Aí eu dou um pinguezinho ali, eles viram que eu tava sem, tá ligado? Legal, né? Gostoso, né? Opa, oi. Ô, o que que é isso aí, mano? Eu vou responder no autô... Não, deixa não, paizão. Sai de graça aí. Ah, ele falou barbinha, né? Achei que era... Ah, Estev, vai chupar um peito lá, paizão. Mas brigadão pelos 100 bits com a gente aí, beleza? Só que eu deixo a braba aí. Vambora. Fui carregado aqui, mas sei lá, só fiz o básico. Não precisava fazer mais nada, não. Honrar o Hans aqui, que cara bom da porra. Ó, dei um daninho, mano. Beleza. Beleza, a Kali também bateu legal, ó. Foi bom isso aqui, hein? Vambora. Vambora. Beleza. Não precisa de f7s. Vambora. Yeah. Vambora. 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 Vitória. Minha também bateu legal, ó. Deja. Vambora. Vambora. Medora. Vambora. Ae, se mexer com nós é aquela coisa, hein? Que o André tá no comando.